E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente de todos que eu fiz Hoje em vez de eu reagir no logotip do povo, no logotip dos amigos Hoje eu vou reagir meus tiktoks Vamos ver a merda que vai sair nesses vídeos aí Bom, tiktok, o que é tiktok? É um aplicativo de música que você dubla, não lembro o bagulho e tal Tiktok é o povo que mexe que não tem o que fazer Daí fica lá deslizando pra cima o negócio e não tem o que fazer e fica no tiktok Então eu vou reagir o primeiro aqui, não sei se é de comédia, não sei se é de chorar, se é de alegria Porque eu peguei uns aleatórios e eu nem vi ainda Então bora ir assistir o primeiro Alguém roubou três das minhas tortas! Você roubou as minhas tortas? Não Mano, eu nem sabia que existisse vídeo do meu tiktok Que bosta que é isso aí, mal faço posto lá Mas não gostei desse daí não Bom galera, agora eu vou reagir outro Que eu também não faço ideia Qual que é, eita, quase só aqui E vamos assistir eles aí pra ver aqui que merda que vai sentar Mano, que cara gato esse aí do tiktok? Puta merda, até eu choraria nesse É, eu mesmo né Oh, desse tiktok eu gostei até porque Um cara com uma beleza rara que é a minha Que que não se apaixonar as meninas aí, ó Vai ver o vídeo Vai gostar do meu tiktok Porque um cara gato desse é difícil por aqui Bom galera, vamos ver o próximo Olha, no fim eu gostei daquele que Do anterior, agora vamos ver o próximo Pra ver se vai ser merda, se vai ser bão Meu Deus do céu Meu Deus do céu, eu sou livre Que tiktok fez isso aí Parece que eu tô com o demônio no corpo Sai do sangue pra boca, sangue pro olho Mas eu gostei, ficou da hora, mano Eu gostei também Bom galera, agora vamos ver o próximo O Lomofo, caramba Agora vamos pro próximo tiktok meu Pra ver se vai tá uma merda também Vamos ver aí, vou reagir mais uns dois Quanto é o quilo de carne? Trinta Seu Zé, você não tem coração não? Tenho dez reais Eu não gostei desse vídeo não Ah, eu não gostei desse vídeo não Porque tinha um vídeo nada a ver A mulher pergunta Quanto é o quilo de carne? E eu só pareço de trouxa lá Dando risada Dando risada com o cara Mas é comédia Mas não vi nada de comédia aí Bom galera, agora vamos reagir Reagir o último tiktok Que eu deixei pro final Que é uma merda também Eu também não vi Foi tudo a minha produção aí atrás Que resolveu tudo o bagulho de tiktok Só mandou um vídeo pra mim E quem não sabe Eles que elaboram também Então vamos ver o tiktok de agora Ei bebê Fica com Deus viu Porque comigo nunca mais Bom Esse último low loft É o low loft normal Com os trouxas Rapaz Mas é que todo mundo faz Eu não vejo graça Eu faço Nem por me dar risada E me lembra Não dou risada Mas eu não sei Nem o que eu tô falando Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que eu consiga gravar Mais tiktokers Pra eu fazer a parte 2 Esse vídeo Se vocês gostar também Então mas esse foi o vídeo de hoje Eu reagi nos meus tiktok Então é isso Deixe seu like Se inscreve no canal E no fim do vídeo Eu vou mostrar tudo pra vocês Meu instagram Meu facebook Meu tiktok também Até mais Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal